Vai vir no chão com essa, eu vou desamar pra meu coração, samba na multidão, vou ver seu louco. Ivan! Ivan! Ficou maluco? O que você tá fazendo aqui? Foi mal, Nil. Foi mal. Foi mal. A gente acabou dormindo. Você fez uma besteira terrível. Marcou a arrumadeira, tá aí. Se eu te proteger, eu é que me ferro. Pô, Thiagão. Olha, Nil, vamos conversar, hein? Vamos conversar nós dois, Nil. Eu vou ser obrigado a tomar uma medida séria. Você tá frito, Ivan. Esse moleque perdeu a noção do perigo. Eu fui ao quarto, deixei uma encomenda pra mulher do fazendeiro e quando abri a porta... Imagina se é o hóspede chegando. As camareiras viram tudo, não dá pra fazer vista grossa. E o Armando continua fora. Sou eu que vou ter que descascar esse abacaxi. Mega abacaxi. Irmão do Olavo Levante. Ele nem gosta muito dele. Mas vou eu lá demitir mão de diretor. Ó, ó, ó. Salvação chegou, ó lá. Daniel? Daniel? Abrindo. Oi, traz uma aguinha pra mim com gelo e limão, tá? Quando o Ivan vai pra minha sala já? Minha garota, o que que eu faço com ela? Vou manter ela na suíte por enquanto. E o Olavo? Já me informei, tá em Curitiba. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Eu só sei que tem a ver com o Ivan. Jesus, o irmão do homem. Ei, ei. O que que foi? O que que tá acontecendo? Parece que o Ivan, o irmão do Olavo, se meteu no encrenco. Uhum. E foi pego no pulo. Isso que você fez não foi uma burrada, não. Foi uma grande irresponsabilidade. Se o grupo levar isso às últimas consequências, é crime. Você invadiu uma propriedade alheia. Um quarto reservado e pago por um hóspede. Entrou, se estalou, deitou e rolou literalmente. Eu sei, doutor Daniel. Mas era só uma brincadeira. Eu ia arrumar tudo. Eu não ia dormir. Acontece que eu peguei no sono. Luciano é pra você dizer, eu sei que eu dancei. Ao menos isso. Bom, pra início de conversa, eu quero te dizer que você tem uma grande dívida com o hotel. Eu vou lhe cobrar um preço de uma suíte. A preço corporativo são 750 reais. Mais o champanhe, o seu consumo de frigobar, mais 450 reais. Dá um total de 1,200. E aí, Daniel, como é que eu... Então o senhor sabe quanto é que eu ganho aqui no hotel? Sei. E se você concordar, você vai pagar isso em 10 meses. Vai ser descontado 120 reais por mês. 10 meses de salário. Então eu não vou ser demitido? É, não vai. Você é muito novo. Tem muita coisa pra aprender. Ah, sim. Agora, pra uma coisa, você não é novo, não. Quero que você entenda bem. E nunca mais esqueça na sua vida. Isso que a gente acha que é brincadeira. Que não vai fazer mal pra ninguém. Quando é problema, eu vou lá pegar uma chave, entro num quarto. Isso é só um primeiro passo. Daqui a pouco você vai estar puxando um carro pra dar uma volta. Vai roubar um relógio porque você acha que ninguém vai sentir falta. E aí um dia dança. Mesmo. E aí não é perder emprego, não. É cadeia. E na grande maioria dos casos, não tem mais volta. O senhor falando assim parece que... Você parece que eu nunca tive dificuldade? Nunca fui pobre? Eu nunca fiz isso, mas eu tive amigos que fizeram. Gente bacana, gente legal. E eu sei exatamente como eles terminaram. Eu aprendi, doutor Daniel. O que eu acho, Ivan, é que todo mundo merece uma segunda chance. O Carlinhos, não é? Carlinhos, você, qualquer pessoa. Inclusive aqueles meus amigos de juventude, que infelizmente não tiveram a segunda chance. Doutor Daniel, eu... Não precisa dizer nada. Eu só espero que você tenha ouvido o que eu disse. E que tenha entendido. Aí vai. Aí vai. Não apronta mais isso. Sim. Realmente. Isso, Deus.